Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos chegando na Serra do Cafezal, vamos começar a subir agora, estamos indo no sentido São Paulo E quero convidar vocês a acompanhar mais um vídeo do canal, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos chegando aqui na Serra do Cafezal, vamos começar a subir agora São 14 horas 17 minutos, 37 graus lá fora, aqui está fresquinho galera, aqui a gente deve estar uns 20, 21 aqui dentro do caminhão 20 graus mais ou menos, com o ar condicionado ligado, mas lá fora está 37 nesse exato momento Está quente galera, quente O colega agora acabou de me passar, eu estou indo carregado para o Rio de Janeiro, né? E o colega acabou de me passar que lá está dando entre 40 e 43 graus no Rio de Janeiro Aí vocês imaginem, né? Estamos voltando das férias, voltando lá do lugar onde nunca é muito quente É quente, mas não tanto, né? Ah, está em torno de 28, 30 graus lá na fronteira E agora chegar aqui e pegar um 40 graus é pra acabar, né? 37 já está terrível já Então estamos, vamos começar a subir a Serra do Cafezal aí, no sentido São Paulo Galerinha, deixa eu só comentar um negócio antes de começar o vídeo, antes de começar a subir ali Queria mandar um abraço especial aí para os nossos apoiadores do canal aí A Express Designer, lá de Florianópolis, empresa de comunicação visual Do meu parceiro Ricardo Fujiwara Então um grande abraço aí Ele que, a empresa que nos apoia Um abraço também para o pessoal lá da CredSim A Ingrid e a Larissa É... CredSim lá que faz financiamento de carro, moto, caminhão É... aposentados e pensionistas Então você que está querendo adquirir um carro novo Ou trocar de carro, enfim Pode procurar lá as meninas lá que elas vão dar uma atenção para vocês lá em Santa Vitória do Palmar, beleza? E é isso aí galera, também mandando um abraço para o GFS, Grupo Fronteira Sul A galera lá que faz acontecer na fronteira Um abração para todos lá Carreirinha O... Rebuliço Pequeno É... Massimila Uma galera lá tem... É muita gente galera, posso citar nome, mas Já mais ou menos coloquei alguns aí só para vocês ficarem mais ou menos sabendo Beleza? Então dando continuidade aqui no vídeo Vamos começar a subir agora Para vocês terem uma noção Nesse exato momento eu estou em décima primeira marcha Quer dizer, agora estou em décima Já passei para o manual Subindo em meio turbo É... E vamos tentar ultrapassar, mas tem um carro me atrapalhando aqui Vai carinho Vai que eu vou puxar Oitava marcha e o carro quase que eu passo por cima dele Faço partes O carro é mais fácil de puxar para o lado né galera E só que não tem jeito Os caras veem o pisca Veem a seta, mas não Não abrem Fazemos ultrapassagem Direita, dá espaço para o colega aí na frente Agora eu estou com 85% do turbo Oitava marcha Nona marcha Vai começar a descer um pouquinho agora Aí eu passo para o automático e deixo Deixa ele descer no freio motor aqui né Estou em décima agora Usando o freio motor, não estou acelerando na verdade né Estou deixando ele descer Aqui é um trechinho aí que É uma descidinha curtinha só Porque ele já começa a subir de novo Olha lá E aqui tem um radar de 60 km por hora Nós estamos a 57 km agora 55 Aí o que eu faço aqui galera? Tem uma subida aqui ó Tem uma curva Faço para o manual e puxo uma marcha em décima Para subir e ir tracionando Para a galera aí que está aprendendo Que tem curiosidades aí Como é que conduz o caminhão O automático Eu faço dessa forma Eu sempre passo para o manual aqui né Agora está subindo Começou a diminuir, diminuir Meio turbo, não deixo subir Décima Oitava marcha Baixei oitava Agora eu uso 75% a 80% do turbo aqui E pé na taba para subir Tento não baixar mais marcha aqui né galera Estamos aí pouco pesados Né Então Deixa eu passar para o meio Faixa do meio Para poder ultrapassar esse caminhão E é isso aí galerinha Então É para a galera que estava com saudade Da gente aí Já estamos postando Vamos ver se postando vários vídeos Em sequência Para a gente matar saudade né De vídeos novos É galera Fazia horas que eu não postava vídeo Nessas férias aí Deu o que falar Né Teve uma galera aí preocupada com a gente É Claudinei Alex mesmo Me chamou lá no Instagram No direct lá para Sabe Querendo saber como é que a gente estava É O que a gente estava fazendo né Se estava precisando de alguma coisa Então um grande abraço aí para o Claudinei Alex Está inscrito no canal desde o começo aí Em seguida que a gente começou O canal ele escreveu E é um cara que nos acompanha aí Todo momento Então um grande abraço para o Claudinei Alex Lá de Jandira São Paulo O O Jair também O Jair também sempre Me chamando ali O Jair inclusive tem meu Meu WhatsApp Meu número particular E ele acabou me chamando aí Querendo saber se estava acontecendo alguma coisa Estava precisando de alguma coisa também Então um grande abraço para o Jair Que é outro colega aí Que nos acompanha há um tempão já Queria mandar um abraço galera Eu não sei o nome da pessoa Vai me perdoar Mas eu não sei o nome Eu não lembro Do colega eu não lembro o nome Da esposa também não lembro Eu cheguei na empresa dia 25 A tarde Dia 26 Pela manhã Estava ali esperando para pegar os documentos Do caminhão Ele estava colocando o para-choque no caminhão ali O envolvente que eu tenho O para-choque grande E estávamos ali Tinha um Um rapaz Chegou ali E ele Cumprimentei ele ali Eu estava pegando até uma água E cumprimentei ele E fiquei por ali né Mas daqui a pouco eu vi que ele estava me olhando Me olhando E aí ele me perguntou Se eu não era o Jardim E aí de fato Jardim Eu falei Não assim Jardim Tu faz vídeo né Cara Queria te falar um negócio Só para vocês resumerem Esse rapaz ele estava lá Porque ele vai ingressar na empresa Então ele estava esperando A segunda-feira Para fazer o treinamento né E para ver se consegue Ingressar na empresa Bom E aí diz ele Cara Minha esposa é uma grande fã Do teu canal Ela está sempre me mostrando Teus vídeos E fico feliz aqui De estar Podendo conversar contigo Tendo a sorte De estar aqui Galera assim Eu fiquei Fiquei lisonjado Assim porque É gostoso isso Saber que a gente está fazendo Um trabalho legal né Está fazendo um trabalho Que as pessoas estão gostando Claro que a gente não vai conseguir Agradar a todos Tem muita gente que não curte O nosso tipo de vídeo O nosso tipo de O que a gente está fazendo aqui Mas também tem muita gente Que gosta Que curte Que gosta de caminhão Às vezes não é caminhoneiro Às vezes nunca entrou Nem dentro de um caminhão Mas curte Viajar na boleia de um caminhão Através de um vídeo Curte saber Como é que funciona Como é que Que troca a marcha O que que precisa Como é que sobe Como é que desce Uma serra E a gente fica muito feliz E aí ele até pediu Para me tirar uma foto com ele Para mandar para a esposa dele A gente tirou a foto na hora ali Ele já enviou E ela até inclusive Mandou um abraço Então assim Fico muito feliz Quando acontece esse tipo de coisa E sinal aí Que a gente A gente está no caminho certo O canal Eu tenho visto aí O meu canal O nosso canal aqui Não cresce Com muita força Vamos dizer assim É um canal que já tem um tempo Tem outros canais Com menos tempo E cresceram muito mais Portanto eu sei Que o canal está crescendo Sempre sólido Tranquilo No tempo certo Ele está crescendo E hoje Se não crescer mais também Eu já estou feliz Por tudo que já aconteceu Comigo através do canal Pessoas que eu conheci Pessoas que Que eu pude ajudar De uma De uma forma ou outra Não direta Às vezes não diretamente Mas até indiretamente Através dos vídeos Através das pessoas Que vieram trabalhar Na empresa onde eu trabalho Porque viram meus vídeos Conheceram a empresa Então Hoje se parasse o canal aqui Eu já estaria muito feliz Fora pessoas que a gente ajudou E também indiretamente Então eu até vou mandar Um abraço especial aí Pro Edmundo E pra Denise São as pessoas que A gente fez parte aí Da Do retorno deles À empresa Eles que estavam afastados Por motivos de doença Então acho que eu até já contei Alguma coisa aí Algum vídeo atrás aí Então Essas são coisas que a gente Que a gente fica muito feliz Né E que está acontecendo Através do canal É Galera Estou em sétima marcha agora Tá Turbo em 75% Aqui Esse trecho aqui é pesado Pra subir Vou jogar Vou botar o Itá Vai largar um pouquinho Então Muito 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 feliz aí Por ter podido Até agora Estar conseguindo ajudar Algumas pessoas Né E Se depender de mim O canal vai continuar Por muito tempo Né Independente Da forma que eu continuar Fazendo o vídeo Mas O canal Quero muito que continue Vocês sabem galera Até eu queria comentar Outra coisa aqui Durante as férias agora Já está tudo Arrumado lá pra Vou instalar Suspensão a ar No C4 É É uma grande paixão Que eu tenho Carro rebaixado É moto e carro É A moto ainda Pro futuro Ainda quero adquirir Uma moto Mas no momento Que eu tenho Agora o carro E estou investindo E estou investindo nele Eu tenho uma suspensão A árvore Já está lá Na oficina Lá pra instalar A gente só não instalou Por alguns motivos De documentação Que eu preciso Pra fazer a coisa Certa Então Não instalei por esse motivo Ainda Mas Mas É uma paixão Que eu tenho Então Futuramente Vocês vão ver Muito vídeo Também Andando de carro Rebaixado De repente Quem sabe Algum evento Então gostaria Que vocês Nos acompanhassem Nisso também Eu sei que tem gente Que só assiste o canal Porque é de caminhão Mas Gostaria que Eu sei que não vai Não vou conseguir Agradar todos Mas Convido sempre vocês A Quando tiver esse tipo de vídeo A participar E Visualizar Deixar o like Comentar Nossos vídeos Então Sugestões São Coisas que são Muito bem vindas Aqui no canal Muito bem vindas mesmo Sugestões Pra mim É Algo grandioso Porque aí eu posso Visualizar E saber o que Vocês estão querendo Através do canal Entendeu Então isso é muito bom Quando as pessoas Comentam Os vídeos E sugerem Alguma coisa Então subindo aí A Serra do Cafezal Essa serra aqui É quase chegada Em São Paulo É Quilômetro 355 Norte Acabamos De subir Aqui BR116 Galera Reis E tem cur Olha o scanner 112 Bonitão 113 113 H Parei 112 De longe pela pintura Parecia um 112 Mas é um 113 Galera Caretinha Varanda baixa Todo estiloso E é isso aí Galera Então Queria mandar um abraço Para todos Que estão Vindo Através do Facebook Todos que estão chegando Através do Instagram Todos que estão chegando Através De outros amigos Que comentaram E inscritos do canal Que comentaram Com seus amigos E eles vieram Dar uma olhada Quero Cumprimentar Também A todos Que estão chegando Através de outros canais Como o do Mal Assombrado Do Marinheiro da Estrada Do Nós na Estrada Com a Nana E o Fugiu o nome dele agora Mas eu lembro da Nana O nome da Nana Eu lembrei Fugiu Mas enfim Canal Nós na Estrada O Alexandre Então o Alexandre e a Nana Que é do canal Nós na Estrada E outros outros canais Que estão sempre comentando Nosso nome Então Fico muito feliz Sejam bem vindos ao canal Beleza galera É um carro estragado aqui Deu problema E é isso aí Aqui a parte da duplicação nova Que foi feito Um trechinho novo Aqui que a gente está subindo Está um pouco pesado Mas estamos conseguindo subir forte Galera O que vocês acham? Estamos em décima marcha Agora subindo Consegui dar uma embaladinha Ali Ele está indo forte agora Deixei ele 70% do turbo Em décima marcha E ele está subindo Legal Aí o colega Já deu espaço Para a gente entrar Para o meio aqui Para não ficar na esquerda Se ficar na esquerda Os carros que vêm mais fortes Que nós Tem que parar Diminuir Olha aí O caminhão da fruta Melancia Deve ser aquilo ali galera A princípio Deve ser melancia O truquinho Que a gente passou Mais um carro De manutenção Ali na frente Começou a pesar agora Dois carros Com problema Aqui Muito calor Tem carro Que aquece Dá muito problema Com isso aí Aquecimento do carro Esse calor Agora está 33 graus Aqui Nesse trecho Da serra A gente está subindo Então A tendência É diminuir um pouco O calor Pelo menos Aqui no meio Da serra Vamos passar Para o lado direito Galera Para dar espaço Para quem vem Mais forte Que a gente Mais um carro Com problema Vou cumprimentar Mais um carro Ali com problema Vocês viram ali Quanto carro O problema é o calor Demais É pneu É pneu Que estoura É Carro Que aquece Então Você Que está chegando Pela primeira vez Seja bem vindo Ao canal Você Que já é inscrito Muito obrigado Por sempre Estar nos acompanhando E é isso aí Aí na frente Vai um caminhão Da Framento Câmara fria Igual a nossa E aí galera Da Framento É bonito Esse lugar Né galera Eu para mim Uma das Imagens belas Que temos Antes de chegar A São Paulo Essa natureza Belíssima Que tem por aqui Na nona marcha Décima marcha Agora vai pesar Um pouquinho Décima marcha Meio turbo E está subindo E está subindo Agora vai ter que diminuir Vou dar espaço Para o colega Que é preciso Ultrapassar Isso aqui Ia ser cordial Com os colegas Da estrada Entendeu Você que está chegando Aí Você que está Começando em caminhão Você que está É Querendo ser caminhoneiro Ou você mesmo Que anda de carro Galera É isso É o tipo de coisa Que a gente tem que fazer Dar espaço Nós temos três Faixas aqui Eu estou mais forte Que o outro ali Que vai pela direita Então eu estou indo Pelo meio Cuidando quem vem Atrás Para ver se ele não Está muito mais rápido Deixando a pista Da esquerda Livre Para quem está rápido Um exemplo O carro Vai lá pela esquerda E os caminhões Praticamente Então Sempre sendo cordial Dando espaço Isso aí É o que a gente Mais Mais pede Para que a galera Entenda E sempre andando Pela direita Um exemplo agora Não tem mais ninguém Ultrapassei Vou passar para a direita Porque os outros caminhões Estão bem lá na frente E vamos dar o espaço Para quem está andando Para quem está andando Mais forte que a gente Estamos no túnel Então Usando o túnel Da Reis Bittencourt Da nova duplicação Trecho duplicado Oitava marcha E está descendo Mais um carro Com problema Está pesado Esse trechinho aqui galera Estou pisando Na aceleradora aqui Porto em oitava Com 70% de turbo 1400 giros E cuidando aí Para não manter o giro Cuidando para manter O turbo Para poder manter Uma média no caminhão Uma economia Boa E é isso aí galerinha Então Mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado Vamos se despedindo por aqui Quero desejar a todos Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar Esteja abençoando Do seu trabalho Que esteja abençoando Sua família Beleza? Um abraço a todos E fui! No seu lar